Você joga só o... CS e GTA Mas cadê? Não, o gamer também O CS mesmo, tá? Logo depois Ah não, mas ele ia ter que eu vir já Joga pra você não pegar o... Bota aí Você paga de pagar? Eu ia colocar umas do Gorila É que graça Tem uns bagulho da... Você carrega? É, só bando um... O telefone que é do seu lado aí O quê? GC? O que que é o strike? Eu joga, não, GC... GC também, tá vendo? Oi... Oi... Não viria, não viria assim Ah, ah, ah Ela tá com saudade da mãe Da mãe de quem? Da mãe de oca Da mãe de quem, pô? Da mãe de oca Da mãe de oca Da mãe de oca Quem é? Quem é? Quem é? Quem é progê? Quem é progê? Quem é progê? Quem é progê? Esse cara... Tá triste não Ô, não tenham tomro produtor vim não Ah, caralho! Deu pro cara do gás O azul lá de trás Fez vários sexos Ah, eita, caralho! Não sabe quem é o Pai! Eita, caralho! Caralho! Eita, porra! 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 Tem uma azeite de balapar na inteligência e elas estão dando um tolete. Sujo meu pau foi de cocô. Pai, tia. Mesma fita é top também. Reagindo ao álbum do Eterno K. Certo, tropa? Perto de mim. Perto de mim é melhor, né? Mesma fita também. Pra vocês que estão aqui na live também, se liga na visão. Mano K lançou o álbum novo, certo? O homem, mesmo que não está entre nós, o homem continua mitando, rapaziada. Entendeu? Lançou um, dois, três, quatro... Sete faixas aí pra vocês, certo, rapaziada? Entendeu? Vamos que vamos. Certo? Vai lá escutar. Vocês que estiverem de bobeira. Entendeu? Coringa tá aqui atrás de mim, tipo, vai, mano, vai embora logo, mano. Mano, não tô assim não, porque eu tô viajando, porque eu e tudo, a gente não consegue escutar o que você tá escutando, tá ligado? Ela fica, tipo, longe do raciocínio. É? Mas então, você tem que botar o raciocínio pra todo mundo raciocinar. Tem que começar a colocar, sabe o quê? Tipo, aqui, ó, pra sair na JBL, que aí todo mundo escuta o PC, tá ligado? Mas na próxima, rapaziada, na próxima vai ficar mais legal. Cê é louco, mano, o cave é, tá? Ah, outra parada. Agora, dá pra nós fazer live junto, mano, na Twitch. Tipo assim, eu enrolado com o seu canal, enrolado com o seu. Ah, galera, já tá jogando alguma coisa, a galera consegue viajar os três canais, tá ligado? A rapaziada comentando aí, ó, vai lá, tropa, assiste aqui, ó, álbum novo do homem, parça. Já clica, acessa, compartilha, viu? Só tem pedrada. Tá no carro. Sente uma falta dele, né, mano? Porra, não só eu, como funk, né, mano? Eu amo, mano. Porra, quando eu estourei, o senhor já não tava. Mas ele ia brisar na sua, sabia tudo? Ele ia brisar, cuzão, na sua, viado. Ele ia brisar nas suas músicas, cuzão. Pode ir pá, viado, sei do que eu tô falando. Ele ia brisar na sua, ele ia brisar na, 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 na... Na, na, no look agora que tá vindo. E a brisar, tipo, no, no, sei lá. Caralho, eu tava com ele, mano. Ele tava aqui agora, pô? Eu tava com ele. Mano, sabe ninguém que eu acho que eu quero via brisar muito? Ah? No Uruan, viado. Sabia, gay? Eu acho que eu quero via brisar no Uruan, viado. Ele tem personalidade, né, mano? Porque o Uruan é muito doidinho, tá ligado? Às vezes, faz umas loucorinhas. Mano, eu quero via brisar no Uruan, eu acho, mano. Sabia? Sim. No boladinho que tá vindo agora. O Uruan jogou com o Uruan antes de começar a live, mano. Sim. Eu tava pra vir aqui já tem muito tempo também. Quem? O Uruan. O Uruan. Você sempre faz as lives mais pra cá, né? Aqui, né? Mano, sempre em casa, tá ligado? Sempre em casa. Porque, tipo, quando você viaja, normalmente... Eu não consigo viajar sem muito roteiro, mano. Fazer live sem muito roteiro. Os pessoal já gostam aqui, né? O que vai ter, tá ligado? Aí eu faço em casa, porque, normalmente, se não tiver nada pra fazer, eu jogo alguma coisa. Mano, bichão, bichão, biada. Aquela que você revelou. Não tô num império só aceitado. Sim. Mano, quem é luz nasceu pra brilhar, né, pai? Como que vai? Então, acredita no seu sonho, molecada. Ontem mesmo eu tava vendo esses, mano, aqui. Hoje eu tô presente com eles. Uma brisa aí. Uma satisfação. E já começou, mano? Um atrás do outro, a gente não gostava. Sim, graças a Deus. Joco, tu tá no momento, pai. Tô ligado. Tudo em respeito do mundo. Aqui os dias tá comparando, só segunda-feira. Sim. E aí de lá. Agora mesmo eu vou pra Curitiba, vou pra Ribeirão, vou pra Franca. Amanhã mesmo. Mas é o que nós trouvamos a ideia da outra vez. Foi o que você pediu pra Deus, né? Sim, sim. Chegou o seu momento, né? Graças a Deus. Encontrar umas pessoas sonhadoras igual vocês também. Que eu acompanho também. Tô com uma parada. Uma parada. E ele abre muito espaço pra nós, o Godinho, mano. Godinho abre nossa mente. Mano, daqui tu não brisa às vezes, mas, tipo, tu coloca 3 milhões de pessoas assistindo seu dia a dia. Tu faz umas paradas dessas aqui. Tu impacta todas as bolhas, mano. Só já não tá falando de número mais, sei lá, você já tá, tipo assim, em outro patamar, velho. É. Tipo assim, eu briso, sabia, Guiado? Eu briso no seu público, mano. Eu acho um bagulho, tipo, muito louco, mano. Então, você ainda tá acostumado a ver gente, né, mano? Você sai, você vê a galera ali parando. Eu, mano, tô acostumado a ficar dentro de casa. Então, tipo assim, eu não imagino se eu viajar pra sei lá onde, no Brasil, se a galera ia falar, caralho, eu te acompanho. É. Eu tô acostumado. Mas, irmão, ia, 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 ia. Às vezes não é só ver ali uns numerinhos ali, mano, mas aí, você, ó, tem dia que tu bota, tipo, sozinho aqui cem mil pessoas, mano. Simultaneamente. Imagina cem mil PC, cem mil celular, cada um de um estado. Às vezes três pessoas vendo de uma vez já vai aumentando. Ô, ô. É, irmão. Exato. Não tem sempre a noção, não tem, né? Essa noção cem por cento, né? Nunca. Mas é bom também. Ajuda, isso que eu ia falar. Ajuda. Crava o pé no chão isso daí. O ego não sobe. Fala, mano, acabou de falar Portugal aqui. Tá louco, mano. Portugal. Rapaziada, todos vocês que estão vendo aí agora é sério mesmo? Que Deus abençoe muito vocês, tá ligado, mano? É, sou muito grato pela amizade que eu criei aqui com o Coringa. Se você é fã do cara certo, é um moleque humilde, é um moleque mesmo a fita, tá ligado? Às vezes nós estamos aqui na resenha aqui, tipo, todo mundo, mas... Né, mano? Nunca pode deixar de agradecer ao Truta, porque ele tá abrindo aqui uma porta pra nós mais uma vez. Da outra vez que eu vim aqui, tipo, foram vários cortes que estouraram, mano. Tipo, eu vi corte de quase 50 milhões, aquele corte do Boca lá numa página de rap, o bagulho, quase 3 milhões de likes. Então, tipo assim, é... Vocês são uma família de verdade, mano. A família do Coringa é uma família grande, complicada, é os brabos mesmo. Então, eu e o Ian, certo, rapaziada? Só mesmo gratidão. Vamos que vamos, certo, tropa? Vamos que vamos. E os punheteiros que estão comentando aí também, vai se fuder, caralho. Um monte de punheteiro aí, caralho. Porra. Também passar pra agradecer aqui também o Ian, o Coringa, pelo espaço aí, pela oportunidade sempre. Deu um salve no Coringa, o Coringa respondeu lá, nem acreditei. Ali, caralho, da hora demais. Espero que eu tenha mais visto. Fico muito feliz mesmo, de coração, porque só acompanhando na telinha, hoje está presente. Os bravos, Ian, me deu uma oportunidade aí, tamo junto. Muito obrigado. Vamos embora, certo, tropa? Deus abençoe. Logo, nós tá com as lives aí também. Macho. Já vai nessa. Continua seguindo lá, certo, tropa? Tudo tá pra lançar a música nova agora, que já é sucesso. Pega não, pega... Como que é o nome da música que eu vou lançar? Pega não e não pega não. Pega não e não pega não. Pega não e não pega não. Tá na pista já, mas... Os moleque tá como, cabraba, tá chegando. Tem uma fita, já tá na pista. Certo, tropa? E vai lá dar uma atenção também, mano, no álbum, certo, rapaziada? Bad Boys. Bad Boys já tá na rua, Bad Boys já tá na pista. Vê que nós terminou aqui? Escreve lá no Spotify. Bad Boys, MC, Ian, MC, IG. Bad Boys, MC, Ian, MC, IG. Ah, não quero ir no Spotify, não. Vai no YouTube. Rian, SP, MC, IG, MC Orocha, que o clipe também tá disponível. Certo? Quero só finalizar aqui, irmão. Tem como colocar essa tela aqui? Todo respeito? Mais uma vez. Só pro pessoal... Tá aí já pra todo mundo ver? Tá. Aí, rapaziada, ó. Clica. Calma aí. Tá certo aí? Fecha lá assim, ó. Fecha de novo. Aí. Aí, tropa. Se vocês todos que tá aqui na live, pelo menos 20 mil pessoas que tá aqui, né, mano? Ir lá e assistir esse clipe aqui, até daqui a pouco nós já pega alta, tropa, ó. Ó, até daqui a pouco nós já pega alta, ó. Ó. Vai lá, dá uma visualizada, você que tá chegando agora, 65 mil em duas horas, ó. Vai lá, tropa. Nós já tá ricos. Nem vou deixar muito aqui pra vocês não verem. Ó, GR6 explode. GR6 explode. Primeiro clipe ela lançou aqui, ó. Primeiro do álbum. Rian, SP, MC, IG, MC Orocha. Tamo junto, falou. Obrigado, Coringa. Obrigado, família. É nóis, caralho. Valeu, rapaziada. Tamo junto, ô. Ui. Tomou o banjado? Vai aí, vai estourar.